Muito bem, está aí então todo o discurso de defesa que está sendo apresentado pelas irmãs de Deolane Bezerra. Para quem está chegando agora ao nosso povo unil, seja muito bem-vindo. Já alcançamos aqui a nossa primeira meta, vamos para a segunda, que é de 70 likes. Você continua também mandando o seu recado aqui pelo nosso chat, participando da nossa enquete. Eu vou só aproveitar essa fala aí das irmãs de Deolane para trazer uma análise rapidinho, bem interessante, da cientista social Thaisa Gabriele, e ela faz uma análise do discurso, por exemplo. Ela afirma o seguinte, se vocês observarem, a Deolane, e também as irmãs dela, usa perseguição e inveja como artifícios argumentativos nas redes sociais para reforçar determinadas narrativas, manipular a percepção do público e desviar críticas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais esses conceitos são empregados. Vou trazer para vocês alguns. Ponto 1, vitimização e perseguição. Perseguição, termo muito falado agora. A ideia de ser perseguido por suas opiniões ou estilo de vida pode ser usada como estratégia para ganhar simpatia e apoio nas redes sociais. Exatamente o que a gente está acompanhando. Quando alguém se apresenta como vítima de perseguição, essa pessoa pode desviar a atenção das críticas legítimas, transformando-as em ataques pessoais ou injustos. Isso cria uma narrativa onde qualquer oposição é vista como uma tentativa de silenciar ou prejudicar a pessoa, reforçando a sua posição como alguém que está lutando contra forças opressoras. Esse recurso é muito importante na política populista. O Trump, Bolsonaro e o Marçal são exemplos disso. Destaca aqui a Thaisa. Só mais um segundo ponto para a gente completar. Ponto 2, inveja como desqualificação de críticas. Esse é um classificado atemporal. A inveja é frequentemente usada como uma ferramenta para desqualificar críticas. Quando alguém critica uma figura pública ou influenciador, a resposta comum pode ser que a crítica vem de um lugar de inveja. Esse argumento sugere que a pessoa que critica não tem motivos racionais ou válidos para suas observações, mas sim uma espécie de ressentimento pessoal. Isso desvia a discussão do conteúdo da crítica e concentra a atenção na suposta motivação emocional de quem a faz, invalidando a crítica sem abordar seus méritos. Então está aí essa análise importante também do discurso feito por Deolane e suas irmãs. Agora vamos então falar com o Lúcio.